Oi gente, estamos aqui numa casa de chá, você pode começar a chamar pra comer aqui? A gente pegou um chá de maracujá cedo. Tem cheiro de maracujá mesmo, parece muito bom. Agora vamos tomar pra ver se é bom ou não. Ela derrama o bagulho, tá ligado? Pode pôr no meu também, que eu quero comer doce. Vamos tomar agora. Tá quente, hein? Nossa, não cheira de maracujá mesmo. É bem cheiroso, né? É, tá gostoso. Parece até suco de maracujá. Eu gostei desse copinho aqui. Copinho mais, parece poçãozinha. Oi gente. E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Leila, do canal Leila nos Ewa. Estela. Neru aqui galera. Canal Nerumeira. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, se inscreva no canal do Neru. Sigam o meu Instagram e o Instagram dele também. Tá aparecendo aí na tela. Tá aparecendo. E então gente, eu sou de São Paulo. Também sou de São Paulo. Eu sou da Zona Leste de São Paulo. E eu sou da Zona Norte de São Paulo. Mais especificamente, eu sou da cidade de Suzano, periferia. Bem Zona Leste, bem pobre, parte pobre de São Paulo. Favela. Favela, favela. Favela. Na verdade gente, eu sou de Santo André, né? No ABC Paulista, né? Mas eu morei bastante tempo em São Paulo também. Eu morei acho que 5 anos lá na Zona Norte, né? Então, assim, eu também não sou berço de ouro, não. Tipo, sou da favela daqui aqui. Favela. Como nós dois, nós moramos muito tempo em São Paulo, a gente sabe como é que é, né? Eu morei até os 18 anos, né? E agora a gente mora pra cá, né? Eu moro em Nova York. Eu moro em New Jersey. Mas você tá sempre em Manhattan também, né? Sim, sim. Então, quase que eu morasse em Nova York mesmo. É, eu já conheço mais Nova York que ela, que moro aqui. Hoje a gente resolveu fazer um lead falando um pouco assim. O que a gente acha de diferente, o que a gente acha de semelhante, né? Entre São Paulo e Nova York? Coisas boas e coisas ruins, né? Na cidade. Como toda cidade grande, né? Assim, tanto São Paulo quanto Nova York tem muito lixo. Ah, sim. São cidades muito sujas, assim, né? Lógico que tem algumas partes, né? Que nem Chelsea. Chelsea aqui é limpo, né? Ou a parte do Upper East. Sim. Que é a parte do bairro que mora os ricos, né? Sim, lá é limpinho. Com os apartamentos melhores ali, né? Como se fosse em São Paulo, tipo, bairro Vina Olímpia. Sim, é. Bairro do Jardim, Morumbi, limpinho, né? Mas agora você vai pra Suzana. Você vai pra Itaquera. Vai pra Sint André, viu? Só assim. E aqui, igual a gente tava conversando lá fora, a gente vê rato na rua, direto, né? No metrô tem muito rato, né? Tanto no metrô de São Paulo a gente já vê aqueles camudãozinhos. Você chegou a ver também lá de São Paulo, né? Na Estação da Luz? Sim. Lá principalmente, né? Aqui em Nova York é infestado de rato, né? E pior que aqui em Nova York não é só nos tracks, né? Não é só nos trilhos. Nos trilhos, aham. Você tá na... como é que chama? Na plataforma. E vem os ratos perto de você. É, tipo assim, os ratos não se intimidam com você, tipo... Já tão acostumado, né? Com o ser humano, né? Eu acho que os mídicos devem dar de comer pra eles. E aí eles não tão nem aí, fica no seu pé. Então esse é um dos pontos ruins aí, né? Eu acho que rato, esse negócio tem um problema maior aqui. Porque a cidade de Nova York é muito mais antiga, né? Sim. E tem muito prédio e tal que é desde antes da guerra, tá ligado? Sim. E tem muitas passagens subterrâneas e tal que estão abandonadas, sei lá. Não tem como a cidade se livrar dos ratos completamente, né? E tem, né? O problema do lixo é o principal também, né? A galera muitas vezes joga lixo na rua, né? Então é um convite pros ratos, né? Hoje tem lixo e tem rato, né? Não tem jeito. Barata também, né? Barata? É... no meu prédio aparece muita barata. Mas é barato daquelas ruas de São Paulo mesmo, né? Não, é pequeno. Ah, pequeno. Tipo uns bugs assim. Só que, tipo, não é porque a casa é suja. Não é porque você não limpa a sua casa. É porque tem no prédio, tá ligado? Ah... Tipo, não... É uma coisa... Mesmo que você limpe sua casa todo dia, você faz tudo direitinho... Não. As baratas estão no prédio, tá ligado? Então não tem... Não tem como se livrar. Não tem. E isso é uma bosta, sabe? Porque é nojento, mas não tem o que você fazer, sabe? Não tem. Nossa, é muito frio. Na primeira casa que eu morei em New Jersey, tinha esses... Não é? Eles não chamam de barata, não. Eles chamam de roaches, né? É... Mas é... É pequenininho, como você tá falando. Sim. Era várias. Tipo, aparecia na cozinha, assim, né? E vira e mexe, ia exterminador lá pra matar, mas ela sempre continua aparecendo. Não adianta, tá ligado? E a casa era nova, tipo... Mas eu acho que o barato do Brasil, de São Paulo, é maior. É pior. Pior as boas. O uso aqui é pequeno. O uso do Brasil é gigante, velho. É gigante, né? Não sei se é o tipo de barato que é diferente, mas... Eu acho que é o tipo, né? Mas... Segurança. Eu acho que em questão de segurança, não tem comparação, velho. Aqui é muito mais seguro. Muito mais seguro. Não tem como comparar. Você pode andar de madrugada aqui, que... Sozinho, mulher, homem. Você não se preocupa em alguém que vim te assaltar, vou passar o celular, por exemplo. Mas assim, é muito raro. Às vezes você ouve de uma coisa ou outra, né? Sim. Umas semanas atrás teve tiroteio na estação lá em Queens, mas era o cara da máfia, do M... alguma coisa. Sabe a máfia hispana? Sim, sim, sim. Só que é uma vez a cada... vários anos, tá ligado? Sim, o que acontece. E ele só faz alguma coisa se mexe com eles, tá ligado? Se é alguma coisa intrigante ou tal. É. Se você tá de boa, você não mexe com drogas, você não mexe com trapano, nada, ninguém vai fazer nada. Deixa o saco, é. Porque, tipo, a gente tem um celular, tá ligado? Deixa aqui na mesa, ninguém vai vir pegar Capaz e voltar. Não, e outra, se você esquecer o celular aqui e voltar, Capaz, o celular tá aqui ainda, porque, tipo, ninguém pega, sabe? Aqui eles prezam muito a propriedade privada, né? O que é seu, é seu. E acabou. Se alguém invade o seu espaço, aí já é problema. Ninguém quer vir, chega um polícia aqui. Sim. E porque também a polícia aqui funciona, eles vão atrás. Investigam. Sim, eles investigam de verdade. Não é igual no Brasil, tipo, eu lembro que eu tava, um cara me assaltou, né? Aí eu fui na delegacia. Aí o policial falou, ah, não adianta fazer BO, porque isso aí acontece todo dia. Mesmo se você fizer BO, é perda de tempo. Foi nesse dia que eu pensei, nossa... Que merda de polícia, né? É... Eu vou continuar morando num país desse que nem a polícia me ajuda, tá ligado? Eu pago imposto e... Pra nada, né? É triste. É super comum, né, você ser assaltado aí. Vocês que moram aí, vocês sabem, né? Se roubam seu celular hoje, você chegar na polícia vai falar, ah, não tem o que fazer. Se você comparar segurança, um país de primeiro mundo, um país de terceiro mundo, é totalmente diferente. Sim. Mas é claro, tipo, se você for lá pro lado do Bronx, lá no fundão do Harlem, lá no Bronx e tal, é mais perigoso sim. Mas, tipo, é também uma coisa assim, se você não mexe com os outros e tal, raramente vai acontecer alguma coisa, sabe? É mais se você tá envolvido com drogas, com essas coisas, sabe? Mas se você tá de boa, tipo, eu volto de madrugada pra casa, uma hora, duas horas, não acontece nada, sabe? Eu pego o metrô, nada acontece, entendeu? Onde eu moro também, é... Ah, se você for ver as notícias lá da cidade, assim, de coisa ruim, você vai achar, né? Porque... É... Newark é uma cidade muito populosa, então, como toda cidade populosa, tem crime. E muito imigrante, né? Sim, muito imigrante. Aí o que acontece? Tem... Teve assalto a banco esses dias lá. Sério? Teve. Tipo assim... O cara entrou com uma... Não, não, americano mesmo. O cara entrou com uma arma lá no... Acho que foi no... T.D. Bank. Chegou lá e assaltou o cara e foi embora. Então, estão procurando o cara agora. Mas, assim, questão de uma pessoa vir e te assaltar, aí é mais raro. Tipo assim... É difícil. Acontece. Não vou falar que não é impossível. Porque pode acontecer. Mas, com a taxa que acontece no Brasil, não. Tipo assim... Você ter que ficar alerta 24 horas, né? É, porque no Brasil, eu lembro que mesmo quando você vai sacar dinheiro na caixa eletrônica, né? Você tem que ficar, tipo, mal preocupado. É, você fica naquela leura, assim, né? Olhando pros lados, assim. É ruim, né? Eu quando cheguei aqui nesse país, eu era assim, tipo, né? Andava a noite, assim, olhando pros lados, assim, né? Tipo, né? Com medo, né? E eu acho que isso é um pouco ruim, né? Porque antes a gente fica meio que prevenida, aqui a gente fica bem mais relaxada, né? Porque sabe que não vai acontecer essas coisas, assim. Ah, mas quando eu volto pro Brasil... Faz sempre que eu não volto, mas quando eu voltei, depois que eu estava morando no Japão, né? Eu ficava com muito medo, sabe? Porque você já tem aquilo na cabeça, sabe? Que o Brasil é perigoso. Sim. Aí você já fica mesmo de dia... Pode acontecer de ambiente assaltar. Não, não. No Brasil não tem horário. Não vai acontecer. Aí eu ando na rua, mas com medo, assim, sabe? Não, eu lembro que lá a gente tem que evitar... Tipo assim, eu lembro que eu pegava o celular pra responder a mensagem e já guardava, já. Pra ficar dando bonteira, né? Aqui não. Você anda com celular na mão... Mano, as pessoas andam fazendo FaceTime, assim, ó. Sim, sim, sim. É super normal, super comum. Tipo, ninguém vai passar com a moto e pegar. É terrível, é triste, gente. Ai, no Brasil, minha amiga foi assaltada que o Motokiro passou, pegou, arrancou a bolsa dela e levou, tá ligado? Sim. Mano, sem comentários, né? Não é querendo falar mal, gente, mas é o que acontece, né? Tipo, é triste saber, né? Que o nosso país é assim, né? Sim. E você muda de país e vê que a realidade é diferente, né? Sim. Uma outra coisa, mas acho que o vídeo tá ficando longo. Vamos falar, vamos botar pra que seja a última coisa. É, o que eu acho é que aqui em Nova York tem muito imigrante. E eu acho que é uma coisa boa, sabe? A diversidade, né? Sim, tem uma diversidade muito grande. Não só assim, imigrante de outros países, mas eu digo assim, pessoas de outros estados que vêm morar em Nova York. Isso, eu não sei se em São Paulo também tem muito, tipo, pessoas de outros estados. Tem muito, tem muito. Eu amo. A mãe do povo do Nordeste fica pra São Paulo, né? Hummm. Porque assim, a minha mãe, ela nasceu lá em Pernambuco, né? Hummm. Então ela voltou pra lá agora porque minha avó tá morando pra lá. Hummm. Aí ela disse que lá é um pouco muito sofrido, sabe? Porque, tipo, não tem nada lá. As coisas sempre viram longe, assim, né? Essas pessoas ficam doentes, por exemplo, de dengue. Essas doenças um pouquinho mais graves. Aí já é muito mais perigoso as pessoas morrerem mesmo, entendeu? Então assim, em São Paulo é comum as pessoas migrarem também, né? Ir pra São Paulo é uma busca de oportunidade, né? Mas então, o fato de ter bastante imigrante em Nova York, tipo, tem japoneses, brasileiros, pessoal de português, grego, israelense, né? Tem um... Todo lugar. Todo lugar. Mexicano, né? Todo lugar. Você ouve, na rua, você ouve umas quatro, cinco mil anos em cada esquina diferente. E não é só turista, a gente que mora aqui também, né? Sim, sim, é. Mas isso eu acho legal, porque quando você tá morando, né? Aqui no Nova York, você tem convivência com pessoas do mundo todo. Então, tipo, por exemplo, espanhol, né? A gente aprende muito espanhol. Nossa, aprendi muito espanhol aqui, tipo... Sem querer. Eu não sabia nada de espanhol. Eu também não, tipo... Mas aqui, tipo, você é forçado a aprender. Sim, eu não. E é legal que o pessoal te ensina também. Se você quiser mesmo aprender. É, você pergunta, né? Como que se fala isso quando fala isso, né? Sim, é legal. E eles se ensinam. Principalmente besteira. Porque você mais aprende besteira. Palavrão. Primeira coisa que aprende é palavrão. Mas é bem legal isso, sabe? Dá pra você conhecer gente do mundo todo. Dá pra você aprender línguas novas. Uma diversidade, né? E acho legal isso, sabe? É muito legal você viver num lugar onde você tem várias culturas diferentes, né? E você pode conhecer essas pessoas diferentes. Comida também. Comida. Você pode experimentar comida do mundo todo. Aqui tem comida do mundo todo, é. E comidas, assim, autênticas, não é? Sim, sim. Tipo, comida italiana. Tem comida italiana autêntica. Que é de italiano mesmo. Comida japonesa. Que os japoneses vêm lá. É verdade. Brasileiro também, Brasileiro. Vai lá pra Astoria ou vai pra New York, tem, né? Sim, sim. Mas é isso, gente. O vídeo está ficando longo. A gente tem muitos muitos mais tópicos pra falar. É, vamos deixar pra um outro vídeo, né? Então, beleza? Se você gostou, deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal da Leila. E do Nero também. E siga o meu Instagram. Siga o Instagram dele também. Vai ficar aqui embaixo. Tá bom? Tá bom, gente? Até o próximo vídeo, então. Muito obrigado por assistir. Bye! Tchim tchim. Tchim tchim. É, sabe daqui tchim tchim.